Eu vou brincar, amado no seu coração A morte de solidão, saudade da chama, eu não vi Eu vou brincar, o resto triste de paixão E a minha sonho me deu, o nome do seu telefone E o seu mais melhor E o seu mais melhor E sem você eu sei, não há nada sozinho Sou tão dependente de você É uma caminheta, o fogão e a paixão Chuva me torou, eu tô com ação Sou tão dependente de você É uma caminheta, o fogão e a paixão É uma caminheta, o fogão e a paixão Não importa o que você quer, é uma caminheta Não há caminheta, o fogão e a paixão 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 Amém. Eu gostei Pra você limpar Amor no coração Que mais tanto O amor de Deus É a verdade que me faz viver O meu coração Que mais tanto O amor de Deus Vai viver Que mais também O amor de Deus É a verdade que me faz viver As vezes o silêncio Vai por ti Eu vivo imaginando O nosso amor Eu vivo aqui sonhando O amor Eu vivo aqui sonhando 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 O que eu sei, eu sinto, eu sinto É minha certeza também O que eu fiz, eu sinto, eu sinto Seja mais um som, eu não sei mais ninguém Eu não sei mais quem é esse som E se eu me descer, eu não vou querer Que se eu não me lembrei de mim Eu não sei mais quem é esse som Eu não sei mais quem é esse som Eu não sei mais quem é esse som E eu não sei mais quem é esse som Eu não sei mais quem é esse som Que se eu não me deixa Pois não sou, pois não sou A CIDADE NO BRASIL 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 Onde a minha saudade vem com a sua conversa O mal é essa Aí você me quer Que não era o meu ser o meu Como é que não erra? Como é que não erra? O voo do sapato da queda É foco para o que não presta Olá, sou Luiz Carlos Mota, presidente da Federação dos Comerciários E deputado federal por São Paulo Cumprimento a população de Fernandópolis Pela celebração dos 83 anos dessa querida cidade Tenho orgulho de ser cidadão fernandopolense Condição que reforça em mim toda a minha disposição Para trabalhar pelo contínuo desenvolvimento Sócio-econômico de Fernandópolis Ao lado da presidente dos 5 Comerciários, Rosana Alarcon Parabéns, Fernandópolis A Estância do Índio em Fernandópolis O nosso querido amigo Índio Fernandes Parabeniza Fernandópolis E todos os fernandopolenses Pelos seus 83 anos Parabéns Fernandópolis Greco Artefatos de Cimento, Pedra e Areia Parabeniza todos os fernandopolenses Pelos seus 83 anos de existência Sempre atendendo a todos Com fabricação de tubos de poços Postes e alambrados E ainda coxos para confinamento Lixeiras, bebedouros, postes para cercas Banco de jardim, tubulação, chuvasqueiras E tudo em artefatos de cimento Na Avenida Litério Greco 730 No Mini Distrito Industrial Telefone 17 3462 4542 Ou 99 705 3265 Fale com o amigo Sandro Greco Imobiliária Kikubin Especializada em imóveis residenciais E comerciais Apartamentos, casas, salões E ainda salas, sítios e chácaras Oferecendo a você A melhor consultoria na escolha do seu imóvel Desde a escolha da localização Tipos e características Nossa equipe irá buscar A melhor condição de fechamento Inclusive oferecendo consultoria no financiamento Kikubin Empreendimento com o loteamento Catalina Zanqueta Correspondente bancário da Caixa Organizando toda a documentação Junto com o cliente banco Venha fazer uma visita Ou ligue 17 99 761 0561 Ou vá na Avenida Expedicionários Brasileiros 1073 no centro Kikubin deseja os parabéns A Fernandópolis Pelos seus 83 anos Nova Alvorada Veículos Aqui você encontra o carro dos seus sonhos Trabalhamos com compra Venda e troca de veículos usados e novos Não faça negócios Antes de passar na Nova Alvorada Veículos No centro de Fernandópolis Em frente ao Banco do Brasil Não perca tempo nem dinheiro Corra e aproveite as melhores formas de pagamentos Na Nova Alvorada Veículos Rua Rio de Janeiro 2185 No centro Telefone 17 3442 79 77 A Nova Alvorada Veículos Deseja os parabéns Para Fernandópolis Pelos seus 83 anos TRP Transformadores Empresa especializada na fabricação de transformadores De média e alta tensão São transformadores a óleo e a seco Monofásicos, bifásicos, trifásicos De distribuição e força Isoladores, rebaixadores Fabricação de tanques, dentre outros Com experiência de três décadas Produtos com longevidade e segurança certificada A TRP é homologada pelas principais Companhias de energia do Brasil Nossos produtos estão presentes Em todos os estados brasileiros Entre em contato com nossa equipe de atendimento Que nós iremos ajudá-lo a encontrar A solução ideal para a sua empresa Ligue 17 3838 1120 Ou vá a rodovia Aristides Pio dos Santos Sem número no quilômetro 1 em Pedranópolis TRP Transformadores No amigo Gerri Falcão Desejos parabéns para todos os Fernandopolenses Pelos seus 83 anos Olá amigas, amigos Aqui é o deputado Cailão Pinhadar E hoje eu sou presidente Da Assembleia Legislativa de São Paulo Quero cumprimentar Todas as amigas Amigos aqui Da nossa querida cidade Da cidade de Fernandópolis Cumprimentar Pelos seus 83 anos Eu espero que o Fernandópolis Continue crescendo Se desenvolvendo Gerando mais emprego E mais renda Para essa população Parabéns Fernandópolis O Ferro Velho São Paulo É uma empresa tradicional De Fernandópolis Com visão global Reconhecida no Brasil E no mundo Atende seus clientes E pequenas fundições A grandes siderúrgicas A BIM Ferro Velho São Paulo Aproveita a data oportuna Para parabenizar Fernandópolis Pelos seus 83 anos Com a firme certeza De estarmos crescendo juntos Parabéns Fernandópolis Parabéns Fernandópolis